Nada como comprar Fiat em Miami. Olha só, o sol de Miami, coisa maravilhosa, certo? Oh, beleza. Beleza, mas não estamos em Miami. Estamos em Moema, na Cotovia 737. É a Mirafiore vendendo veículos usados para você no domingo. Atenção, você compra no domingo e o preço é garantido só domingo? Só domingo, domingo. Até quando durar a promoção? Até quando durar os carros aqui? Normalmente, vende tudo no domingo. Vende tudo no domingo. Atenção, veículos revisados pela Mirafiore com garantia de revisão. Cotovia 737 e a primeira promoção é esta Elba aqui, olha só. É uma Elba verde metálica 89, 1.5 CSL. A auto luxo ela tem, o preço na promoção Shop Tour. Vamos falar primeiramente o preço inicial dela, qual que era? 72. 72 está por quanto? 68. 68. A segunda oferta da promoção Shop Tour, esse prêmio, duas portas, 1.5. Ano 88 a álcool. O preço normal dele? Normal é 50. Está por quanto? 46. 46 mil. Outra Elba preta, muito bonita, 1.5 também, CS. Ano dela, 88 também? 88. A álcool de 50 mil por 46 mil cruzados. Deu para perceber que fica em Moema. É pertinho da rota do aeroporto, né? Rota da ponte aérea. Então você vem do Rio de Janeiro, você já desce do avião ali em cima mesmo, cai aqui na cotovia 737 e vem comprar o seu Fiat. Por exemplo, esse. Essa daqui, esse é um prêmio 1.5, quatro portas, azul metálico. Na promoção, preço dele, primeiro inicial, 49? 49. Faz por quanto? 45. 45. Agora, o que tem de espaço na linha Fiat não é brincadeira. Por exemplo, esse utilitário aqui. Não é brincadeira o que tem de espaço. Veja só dentro. É um Fiorino com 32 quilômetros somente. Gasolina, 88 de 43 por 38 mil cruzados. Na Mira Fiore, cotovia 737. Abre no domingo. Agora, anote aí os dois telefones de plantão para você conferir. 533-1180 e 542-4422. Abre no domingo. Cotovia 737 Mira Fiore.